O trabalho que você vai ter maior será cortar as frutas e picar as nozes. Porque depois disso, nem batedeira, nem nada você precisa. É só colocar tudo numa vasilha, misturar bem, colocar na assadeira e ir para o forno. Essa preparação pode ser servida no café da manhã, como lanche. Pode ser uma ótima opção de lanche para garotada. E outra opção de lanche para garotada são esses biscoitos de aveia. Que também são super nutritivos. Aliás, a aveia é um cereal muito bom para a nossa saúde. E vamos para a receita que eu tenho algumas surpresinhas para vocês. Vamos começar com os ovos. Eu tenho dois ovos inteiros. E tenho aqui meia xícara de açúcar demerara. Você pode usar qualquer açúcar de sua preferência. Se você quiser usar o açúcar mascavo, lembre-se que ele pode escurecer o seu bolo. Eu não gosto de preparações muito doces, mas se você preferir mais doces, é só você aumentar a quantidade de açúcar. E também lembrando que a quantidade de açúcar será relativa às frutas que você estiver usando. Principalmente se forem frutas que estiverem na época que estarão mais doces. Eu não vou usar manteiga não. Nem óleo. Sabe o que eu vou usar? Eu vou usar azeite. Aqui em Portugal, é muito comum usar azeite em preparações doces. Então, eu vou de azeite. Mas caso você não queira usar azeite, você pode usar qualquer outro tipo de gordura. Eu vou usar 60 ml de azeite. Um bom azeite português. Agora, inicialmente, eu vou misturar esses três primeiro. Vou quebrar aqui o ovo. E vou dar uma boa incorporada aqui. Principalmente para que o ovo se misture bem aqui com o açúcar e com o azeite. Agora que já está bem misturadinho, eu vou usar 100 gramas de iogurte grego caseiro. Caso você não queira usar o iogurte grego, você pode usar o iogurte natural. Você pode usar leite, qualquer tipo de leite. Hoje em dia, tem muita gente que tem problema com lactose. Você pode usar um leite vegetal. Como também, se você não quiser usar leite, use água. Ou então, um suco de laranja. Olha quanta opção boa. Eu gosto de ir adicionando os ingredientes e misturando para que eles fiquem bem incorporados. Agora vamos à aveia. Eu tenho 100 gramas de aveia em flocos finos. Vou agora adicionar 1 quarto de xícara de farinha de trigo integral. Mas você pode usar a farinha de trigo branca ou qualquer outra farinha de sua preferência. Tenho também aqui 1 quarto de xícara de nozes, que eu piquei grosseiramente. Mas como eu comentei para vocês lá no começo, vocês podem usar amêndoas, avelãs, castanha do caju, castanha do Pará, amendoim. Como também, se você não quiser usar nenhuma nuts, não use nenhuma. Agora, lembrando que as nozes são muito boas para o seu cérebro. E dê uma olhadinha na nossa playlist nozes, que por ser uma nuts muito versátil, você pode utilizar não somente em receitas doces, como também em receitas salgadas. Eu tenho aqui 2 colheres de chá de fermento para bolo. E eu vou usar 450 gramas de frutas. Você pode usar a variedade que você quiser, que estiver à sua mão, vamos chamar assim. Você pode usar uma qualidade de fruta ou fazer como eu vou fazer, eu vou usar 3 frutas. Eu tenho aqui pera, 150 gramas. Eu deixei com a casca, espremi 1 quarto de limão para que ela não escurecesse. Eu gosto muito de fazer preparações com frutas frescas ou mesmo com frutas desidratadas. Aqui no canal, você pode dar uma olhadinha também na nossa playlist frutas. Lá você vai encontrar o crumble de frutas. Que pode ser servido também no café da manhã ou usado como sobremesa. Ou esta torta de frutas. Que é excelente para alguma comemoração que você queira fazer ou um aniversário. Ou mesmo num dia que você esteja inspirado ou inspirada e queira agradar alguém. Tenho aqui também, 150 gramas de pêssegos. Eu cortei as frutas, procurei cortar todas as que eu vou usar do mesmo tamanho. E para finalizar, eu tenho 150 gramas de damascos frescos. Que eles estão aqui bombando e o preço está pequenininho. Agora é só colocar na forma. Eu vou usar essa forma de fundo removível. Mas você pode usar qualquer outro tipo de forma. Ou assadeira ou tabuleiro que você tenha. Você pode usar até mesmo formas de silicone, se você quiser. Se você quiser também, você pode colocar em forminhas de cupcake. Que fica mais fácil até para a garotada levar para a escola. Agora você dê uma nivelada. Por essa forma ser tefal, eu não preciso untar nem botar nenhuma farinha. Mas se a sua forma não for tefal e nem de silicone. Eu recomendo que você unte ou com óleo, com manteiga, com azeite. Passe um pouquinho de farinha ou então coloque um papel manteiga no fundo para que o seu bolo não grude. Agora que está tudo bem nivelado, eu vou polvilhar um pouco de açúcar para que fique um douradinho por cima. Eu tenho aqui mais meia xícara. Por isso que tome cuidado para você não colocar muito açúcar na massa. As frutas serem muito doces e o seu bolo não ficar enjoativo. Acabou que eu nem usei tudo. Eu usei metade. Então aqui eu estou usando um quarto de xícara com mais meia xícara. Então no total de açúcar para essa receita são três quartos de xícara. Agora então eu vou levar ao forno e quando eu espetar um palitinho e esse sair limpinho, o bolo está pronto. Lembrando sempre que cada equipamento é um equipamento. E quando eu voltar eu dou para vocês uma ideia da temperatura do meu forno elétrico e quanto tempo demorou para que ele fique pronto. Então até daqui a pouco. Após 50 minutos a 170 graus no meu forno elétrico eu aguardei que esfriasse um pouquinho e agora eu vou com uma espátula soltar a lateral e vamos à prova dos nove. Uau! Olha que belezura! Ela está com as bordinhas bem douradinhas aqui em cima está firme Quando eu enfiei um palitinho ele saiu limpinho Eu vou cortar com essa escomadeira porque a minha forma é de tefal e eu não quero arranhar Ai, 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 ai Meu Deus do céu! Eu vou cortar um pedaço grande para vocês verem mas óbvio que eu não vou comer isso tudo, né? Olha como é que ela fica Música